Fala galera, seja bem-vindo, bem-vinda aqui no canal, Manoel Mano. Hoje, vídeo de hoje, é dicas de direção para iniciantes, como aprender a dirigir do zero sem saber nada, até aprender a empurrar a marcha, beleza? Então estamos aqui com a aluna, só dizer aí que faço aulas particulares, deixa nos comentários aí, certo? Então vamos começar aqui. A aluna quer falar alguma coisa antes da aula? Tá jóia? Sossegada? Tá nervosa não? Não. Ah, isso é importante. Então, o carro, a trava tá puxada, o inelto, é importante sempre deixar inelto. Então, agora vai botar na primeira. Primeira, pra você que é, um momento, vou só mostrar aqui. Tá aqui. Então, aqui o inelto, aqui tá inelto, né? Neutro. Aqui, vai segurar a embreagem aí. E bota a primeira. A primeira, isso, volta aqui. A primeira toda pro lado, vai devagar, toda pro lado direito e pra frente, pronto, primeira. Depois da primeira, é a segunda, que é o que vai tudo pra trás. Pra trás, pra trás. Isso. Tá na primeira, voltou, já é segunda. Então, inicialmente é isso, só a primeira e segunda. Não precisa ir, ah, e a terceira e a quarta, não. Só vai aprender a sair com o carro. É uma coisa de cada vez. Então, bora botar a primeira. Um momentozinho. Primeira. Vamos sair. Abaixa a trava. Isso. E aí, ainda com o pé na embreagem, vai folgando o pé da embreagem. Devagarinho. E acelerando, mantendo a aceleração. Pronto. Saiu de boa. Acelere. Passa a embreagem segunda. Pronto. Solta. Pronto. Calma. É, pronto. Sim, primeiro e segunda já foi. Já aprendeu aqui, ó. Primeiro e segunda. A sair, a gente vai fazer isso mais vezes, né? Pra aprender a sair. Pra depois aprender a terceira, a quarta. Beleza? Então. A estrada tá boa. Passou a máquina, botou o cascalho. Segura no freio, já. Tá descendo, já. Mantendo o pé no freio. Beleza. E o trabalho do... 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 De quem faz... Eu tenho um quebra-mola aqui. Já já falo, só. É... Isso. Vai segurar um pouco. Segura um pouco. Vai segurando. Pronto. Pode passar como é baixo, pode passar de segunda minha. Pode soltar o freio. Passou. Pronto. Se você quer pegar a mola alta, ponte primeira. Mas pode pegar a mola rebaixa. Então... Tira o pé do freio. Pode acelerar. Aí... Nada demais. A ponte aí, passando na ponte. Então, o trabalho do instrutor, basicamente. Não tem um curso de instrutor, mas o trabalho é de quem ensina, de quem ensina, tá ensinando alguém, né? É basicamente das orientações básicas. Coloca a primeira e sair e a segunda. Porque não adianta também, ah, só prender a primeira. E aí, só que, às vezes, você puxa a primeira aqui, agora saiu, mas já precisa da segunda. Por isso que tem que iniciar sabendo a primeira e a segunda. Pronto. Então, o trabalho é esse. Ensinar a primeira. Aí eu pego a mola. Segura. Segura na embreagem. 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 Não lembro. Vá, acelera. Era o quê? Aí vai a bronca do instrutor. Bora, segue. O quebra-mola alto. Segura na embreagem. Então, tenha atenção. Independente de quem esteja ao redor. Se esteja... Ouvir quem... O que tá do lado. Não é o instrutor de idade, não é do lado. Entendido? Está indo na minha cabeça. Está vendo? Hã? Realmente, eu não dirijo. Pois é. Então, tem que ouvir quem está... É... Quem está orientando. Então, segurar a embreagem. É segurar a embreagem. Então, aquele quebra-mola ali era alto. Então, precisava de reduzir, segurar a embreagem, coloca a primeira e sair novamente. Mas, passou na segunda tranquilamente. A folga mais, para diminuir a rotação. Está em corno, meio com rotação alta. E aí, quando aprender, aí já... Já eu volto a ensinar a terceira e a quarta. Mas, até então, é a primeira e a segunda. Então, como eu vinha falando, o trabalho do condutor, do instrutor é isso. De quem está ensinando. É só orientar, falar o que deve ser feito com antecedência, obviamente. E o condutor fica ligado no que o instrutor... Quem está ensinando, está falando, né? Então, o lado de fora do carro, esquece. É... Então, é ligar nos retrovisores e... E é basicamente isso, para aprender a dirigir. Aí vem a segunda ponte aí. E aí, esse é o aparelho pegado ali, pela ponta que você manda. E aí, esse é o aparelho pegado ali, porque já tem essa noção, né? Então, ficou rápido. Isso aqui é tudo serra, hein? Então, foi isso. Em breve, eu trago aqui mais dicas de direção para iniciante. Beleza? Valeu! Já se inscreva aí no canal, deixe a sua sugestão, seus comentários. Ative o sino das notificações e deixe o seu like. Ajuda demais aqui no nosso canal. Valeu!